E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo da série de Bad Pigs, vamos continuar né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link para o Discord do canal se você quiser entrar E nesse ano de 2021, nós estamos com uma meta de tentar chegar a 100 mil inscritos antes desse ano acabar Então se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza pessoal? Vamos hoje tentar terminar este segundo mundo, beleza? Faltam três fases azuis né? O resto todo a gente pegou, todas as fases Vocês me falaram que eu esqueci de ver isso aqui né? Vamos ver, vamos ver isso aqui ó, vamos ver Tá aí o porco rei né? Enfim Ele tá meio triste Aí os amigos dele, ele trouxe o bolo pra ele, olha que beleza, ficou feliz Ah, nada, nada, enfim, tá aí né? Porque essa fase tem a ver com o bolo né? Tá vendo aqui o bolo aqui na frente ó? Aí levaram o bolo pra ele, tá ligado? Ah, enfim E toda vez que a gente passa, a gente pega o bolo também né? Vamos aqui na fase 7, que é a próxima, certo? Puder deixar o like no vídeo galera, o like ajuda demais, beleza? Vamos ver ó, tá aqui Essas aqui, essas fases azuis, nossa gigante hein? Nossa, olha aqui ó, pra fazer um carro compridão Essas fases azuis, elas não dão o bolo né? Só as fases verdes que a gente já passou Toda vez que a gente passava na linha de chegada, a gente pegava um bolo pra Poder alimentar o rei porco malucão Por isso que apareceu aquela cutscene ali maluca né? Bom, deixa eu ver se tem caveira galera Tô curioso pra ver se tem caveira Ué Vem pra cá, vem pra cá Nossa, o que é mano? Olha o tamanho disso Mano Enfim, acho que não tem caveira não 6 segundos, ó, meu louco Porco, caixa, 6 segundos, tá bom Então vamos primeiro focar na caixa Que está bem aqui Pra eu pegar essa caixa Obviamente eu vou ter que passar aqui em cima Talvez pulando por aqui né? Que o nosso carrinho tá aqui Aí desce, pula Desce aqui Vai direto, vai, 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 vai Sobe com aquela roda de sucção né? Pula aqui Prende aqui É, enfim E desce aqui Beleza, então Acho que aqui é o seguinte galera Ó Vamos lá Três motores Acho que aqui é fazer o carrinho comum Que o jogo Pede aqui Mano Tem uma mecânica Que a gente aprendeu há um tempo atrás Essa daqui ó Que Mano, é ela, é ela O jogo Cantou a pedra Nós fizemos esse carrinho aqui Esse tipo de carrinho Num vídeo passado Mano, é exatamente isso aqui Gabaritamos A fase Sem nem ter jogado Nenhuma vez Não é verdade essa Primeira vez que eu vou tentar Já com o melhor carrinho possível Pode ter certeza Ó Pode ter certeza Ué Passou da caixa Não é ele não? Foi bonito de ver Mas ele passou da caixa Ó O motor caiu em cima da caixa Peraí Se ele passou da caixa Ele tava muito rápido, né Eu preciso deixar ele mais lento Tira um motor então Né Dois motores Seis segundos Foi? Será? Não Mano Seis segundos Enfim Calma Peraí Vem você pra cá Tira essa parte de trás Vai Pega a caixa Pega a caixa Pega a caixa Pegou Isso Beleza Então vai passar Acho que vai passar Vamos ver, né Esse tipo de carrinho Usando a mola A gente já fez Então a gente só Cabaritou O que a gente Opa Boa Perfeito A gente só Tá ligado? Lembrou Enfim Seis segundos Pra eu fazer isso Em seis segundos Eu vou ter que acelerar Muito E soltar o porquinho De alguém Aqui Né E eu acho que é por isso Que tem isso Por quê? O que a gente vai fazer? Faz Isso aqui Isso aqui Isso aqui Olha a ideia Olha a ideia Ó Hã? A primeira coisa que eu pensei Foi isso Acelera o carrinho Também o jogo Vou falar pra vocês Galera O jogo Praticamente Quando Olha só O jogo Deu a deixa Quando Apareceu isso aqui Pra mim Fino Assim Mano Já deu pra saber Que Tá ligado? Se tivesse Uma carreira A mais De construção Ia complicar Muito mais Pra mim Porque eu tinha Que pensar Muito mais Eu não ia ter Pensado nisso aqui Mas o jogo Meio que gabaritou Pra gente Olha o número De quadrados Olha o número De Tá ligado? Olha isso Certinho Então o jogo gabaritou Tem que ter visão Tem que ter visão Aprendi nesse jogo Que tem que ter Uma análise Free ali Tá ligado? Jogador né galera? Vamos lá Passei com seis minutos É Bora pra número oito Vamos lá Vamos lá Estar os dedos Esse jogo é meio doido Pode ser que eu fique Três horas Numa fase Olha isso Aí moeu né Aí Aqui ó Isso aqui já me atrapalha Nossa Isso aqui já me atrapalha muito Quatro andares Ou seja Várias e várias possibilidades De carrinho Isso aqui mata Se tivesse dois andares Eu sabia que o carrinho Era isso aqui Tá ligado? Mas são quatro andares É isso que eu tava falando Então aqui eu vou ter que pensar Então peraí ó É Vamos ver se tem caveira primeiro Eu acho que não tem caveira Olha o tamanho dessa fase Só tem fase grande agora E o que é isso? Aqui no meio talvez Uma caveira Não Tá Objetivo Porco caixa Sem usar o motor Mano Se eu descer aqui Eu venho aqui E bato aqui Então vou ter que descer até aqui E pular pra cá 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 Já sei o que tem que fazer né Pra pular Eu vou ter que usar isso Perfeito? Aqui moeu né Aqui Foi triste Foi triste Porque São muitas possibilidades De construção Eu vou ficar aqui um tempão Tem um carrinho Aqui A caixa tá aqui Eu vou ter que cair aqui Subir de novo Tem que fazer Isso aqui Pra dar soco No chão Pra gente pular Com isso Tá ligado? Assim Tá ligado? Opa Quase que fez Um movimento ali Que era interessante Pra gente Ó Tá vendo? Acho que a ideia Principal É essa aqui Mas ele pode tombar né Mas aí Como é que eu faço? Nossa Tem isso aqui também ó Então eu posso fazer O seguinte galera Olha a ideia dele Olha a ideia dele Ó Ó Eu nunca fiz isso aqui Pensei agora Porque aqui é jogador Olha isso É um pro velho Impressionante velho Olha Eu disse aí Um porquinho Mas aí Como é que eu subo lá Mano Peraí E se eu fizer o contrário né Caixa no meio Peraí Você no meio Você nas laterais Né Entenderam? Só que tem que pular Mais né Acho que com um só Seria ruim E se eu deixar E se eu deixar Ir embora Ah Aqui dá pra Ó Ó Ó É aqui Não é lá na frente Só pode ser ali Né Então Então pera Ó Gostou? Mas aí Né Não pode quebrar Eu vou fazer Você aqui Você Aqui Porque é ferro É melhor né E o porco Fica aqui Vai torto né Tá solto também É verdade Eu tenho que Dar um jeito De prender aqui Deveria ser assim Vai ficar meio esquisito Vai ficar meio molenga Né Essa roda Não é ruim Porque eu preciso De um controlezinho De velocidade Mano Ficarei preso Aqui Será? Tá vendo Essas construções Altas Tem muita Possibilidade De passar Aí é triste Ó Quase subiu Acho que tá com muito Peso Talvez essa rodona Grande Deu esse peso Tudo Vamos ver Ó A rodinha Mais leve Deve ser né Ó Ó Hã? 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 Mas aí Não pode fazer isso Calma E se eu fizer Tem mais rodas Será que eu tenho Que fazer? Tem muito quadrado Desse aqui Velho Tá vendo? Tem muito quadrado Desse Aqui vai ficar Pesadão Ó Ó Tá indo bem Mas essa Eu não entendo Por que que esse giro Aí acontece Acontece Por causa do porco Né? O peso do porco Eu vou tentar Equilibrar o peso Do porco Com esse motor Pra não acontecer Aquele giro lá Que aí Equilibra o peso Tá ligado? Nossa Peso do motor É muito maior Eu nem sabia Eu achava Que era do porco Pera Então Eu vou tirar você Vou tirar você Mantenha esses dois Pra segurar Pra ter menos peso Pra voar mais Tá vendo? Eu vou ter que Equilibrar esse peso Opa Pra eu equilibrar Eu vou fazer Talvez isso aqui Ah Não Pera Isso aqui Tem que ser feito Na verdade Eu posso fazer Aqui né Aqui né Eu também sou burro Mas é burro Aí Eu preciso de peso Na frente Quer ver Que eu preciso De peso Na frente Ligar o motor Não faz diferença Não tem nada Pra ligar aí né Ó Tá vendo o motor O peso do motor Faz o carrinho Pra frente Ou seja Eu tenho que tentar Equilibrar esse peso Vou tentar colocar Um peso a mais Aqui atrás Pra ver se vai Equilibrar esse peso Aí Vamos ver Ó Foi bem mais reto Vocês viram? Mano Mas tá Eu vou falar pra vocês Que Essa fase aqui Mano Como é que eu pego Aquela caixa? Tem a caixa pra pegar ainda Ó Aqui tá pesado O carrinho Eu preciso de controlar Eu preciso dessa roda Aqui E eu não posso Usar esse motor Que a fase É pra não usar O motor Tem uma missão Ali que é você Não usar o motor Essa roda Pesa muito Essa rodinha Aqui Um carrinho De três Seria bem melhor Pra pular Mas Ia quebrar a roda Não ia? Quer ver? Aqui já era a roda Eu posso usar a roda Até ali Pra pular E depois Ir na raça Entendeu? Ó Talvez eu não precise subir Com a roda A roda Leva só até ali embaixo Ó Ó É isso Né? A roda É só serve Pra ir até ali Pra nos levar Até ali Tá ligado? Peraí Deixa eu Ser mais Bruto aqui Pou e pou Pra ficar mais bruto Então acho que a ideia Pra passar de fase É essa Acho que essa é uma boa ideia Qual que é o problema Aqui? Ó Pera Ó Acho que a gente achou Ó Ó Ó Jogador Como é que eu pego a caixa Com isso, né? Olha Perfeito Pelo menos a gente vai passar Sem Usar o motor Perfeito Beleza Foi top, hein? Agora Pegar a caixa Pegar a caixa Se eu colocar uma roda No meio Mas eu acho que não vai nem descer Se não quebrar essa roda Vai ser bom, né? Opa É Virou, já era Esse é o problema Assim? Pera Assim? Não vai cair em pé Esse negócio Tá muito esquisito Pula torto Pula torto Não é o ideal Aquela ideia nossa Tava boa, velho Essa aqui Que é a ideia Principal que a gente teve O problema é que A gente não conseguiu Fazer o carrinho Fazer o carrinho Cair lá Talvez controlar No ar Ajude Fazer isso aqui Tá ligado? Pode ser isso, né? Ah Peraí Vai, vai, vai Não quebra Isso Calma Não comemora Não, né? Porque Era só repetir E controlar No ar Nossa Eu fiquei aqui tentando Várias possibilidades Voltei pra esse carrinho Que mais deu certo E era só Controlar no ar Tô aqui a 24 minutos De vídeo Passamos as duas Por enquanto Vamos pra terceira Vamos pra terceira E última Será que eu consigo passar? Passamos ali pelo menos Vamos lá É a fase de número Nove Bora Vamos lá Estala os dedos Deve ser a mais difícil Do mundo, né? Então Tô preparado pra ficar Aqui um tempinho Brincadeira Ué Só isso aqui, mano Poucas possibilidades De criação Será que Essa tem Como base A sorte Aí ferrou, né? Porque a minha sorte É daquele jeito Objetivo Porco Sem quebrar 10 segundos Não tem caixa Então, beleza Não tem caveira Pelo que eu vi Porco Sem quebrar 10 segundos Deixa eu ver O que acontece Se eu fizer isso Se eu fizer isso Ele vai embora Quebra Não, mas acho que aqui Galera Eu falo pra vocês É de boa, hein? Ó Pelo menos Sem quebrar Certo Deixa eu voltar Sem quebrar Né? Beleza 10 segundos Eu acho que 10 segundos Eu vou usar Aquele mesmo esquema Que a gente usou Nesse vídeo ainda Ui Eu também vou te falar, hein? Eu também Então, seguinte, ó Aquele esquema, ó Aqui Agora pode quebrar Né? Então eu aponto pra trás E dou um socão Nele pra trás Tá ligado? Ó Mas aí tem que Tem que Ele tem que sair daqui, né? Então, pera aí, ó Tira isso Faz assim Ui 10 segundos Tá, calmo É porque Quando é pouca zona De construção Igual tá ali Um quadradinho Pra construção Bem pouquinho Eu ia falar, né? Quando é pouca coisa Pra construção É Geralmente Eu passo rápido Porque Não tem muita possibilidade De construção Igual aquele outro Que eu joguei agora Tinha muitos Quadradinhos Pra você construir Então tinha várias E várias possibilidades Talvez Naquela fase Que a gente passou Só aquele carrinho Que a gente fez Funcionava Só que eu tinha a possibilidade De criar vários outros Aí eu ia ficar Um maior tempão Criando vários Tá ligado? Então quando tem uma fase Com pouca zona De construção Tá ligado? Igual aqui, ó Pouquíssima zona De construção Eu fico mais feliz Porque é pouca coisa Que tem que fazer aqui E depois eu vejo Como é que passa Se tem que ser com sorte Coisa assim Passamos, galera Fala de nós, hein? Fala De nós Mais um mundo Concluído Vamos aqui Alimenta a criança Comer, garoto É nóis E, mano É isso Passamos o Rise Malucão Concluído Próximo vídeo A gente começa No Pigs Fly Porcos voando, né? Enfim, por aí Né? E aqui Não tem nada pra fazer E aqui também Não tem nada Pra desbloquear Tá aí Bom, galera Então o vídeo foi esse Mano, tô aqui Há 28 minutos Deve nem ter tido Corte aí pra vocês Porque acho que Teve um tempo Maneiro o vídeo, né? E, mano Passamos as três fases Vamos começar aqui Nesse terceiro mundo Faltam aí Um, dois Três, três Quatro Cinco mundos, né? Sendo que alguns São menores, né? É... No caso Esse das bruxas Aqui Parece que é a bruxa, né? É um pouco menor Esse aqui é normal E esse Parece ser de corrida Eu não sei Só tem 24 estrelas Deve ser muito difícil E muito Porque 24 estrelas, né? E tem esse outro Aqui, ó Esse outro lado Que eu devo fazer, galera Eu nunca joguei esse modo Eu vou ver como é que funciona ainda Mas eu devo fazer em live Depois que acabar a série desse jogo A gente começa a jogar aqui Divertir aqui Em live, beleza? Vai ficar na mesma playlist Dá certo e tudo mais Olha aqui Esse aqui é das caveiras Que eu desbloqueei, né, galera? Olha isso aqui, mano Rapaz Olha isso aqui Find the status Olha o que é isso aí Free gold Como é que é? Achei que era um baú grátis Aqui, tá ligado? De boa Não aparece aqui, né, não? Enfim Bom, tô guardando as moedas Vai que a gente precisa Desbloquear isso aqui Com as moedas A gente desbloqueia aí Beleza, pessoal? Bom, então o vídeo foi esse Próximo vídeo O início desse Pocos voadores aí Com balão e tudo mais Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado Se puder deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo